O coração é o primeiro órgão do seu corpo que começa a trabalhar e o último a parar. Ele bombeia cerca de 5 litros de sangue por minuto e isso equivale a 7.200 litros de sangue ao longo de um dia. Ao longo de um ano são 2,6 milhões de litros de sangue. E considerando que a expectativa média de vida de uma pessoa no planeta Terra é de 72 anos, um coração em média vai bombear 177 bilhões de litros de sangue ao longo de uma vida. Nenhuma máquina construída pelo ser humano é tão eficiente quanto ele.